E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 itens grátis na cor azul Comente a palavra uva que eu vou tá dando um coraçãozinho O primeiro jogo se chama Holiday 2021 Esse jogo daqui galera Esse jogo é bem fácil de você tá conseguindo o item É só você tá entrando nele e esperar uns segundinhos que você vai conseguir o bandage É, é só isso mesmo pessoal Enquanto eu tô esperando aqui, porque demorou algum tempinho Enquanto eu tô esperando aqui pessoal, eu comecei a fazer live lá na plataforma roxinha Vou tá deixando na descrição do vídeo o link pra vocês estarem entrando E também tá aparecendo aí na tela pra vocês que quiserem estar acessando lá A live primeira oficial vai começar nessa sexta-feira, ok? Lá eu vou explicar tudo melhor pra vocês Então quem tiver interesse de assistir as lives, vão lá sexta-feira E deu certinho aqui o tempo pra gente tá conseguindo o bandage, né pessoal? Parece que foi programado E então esse foi o item que a gente consegue, tá? Ele vai tá aqui na opção dos acessórios E você pode tá equipando ele, essa cabeça aqui de iceberg O mapa se chama Strongman Simulator Esse mapa vem aqui Entrando no mapa, você vai conseguir ver que tem essa parte aqui E tem aqui um tempo de quanto falta Faltam alguns dias Então pessoal, confira se ainda estão disponíveis esses itens No dia que eu tô gravando, ainda estão No caso a gente tem esses itens bem aqui E eu vou ensinar pra vocês como pegar qualquer um desses cabelos Pra pegar o cabelo pessoal, você vai ter que vir aqui Pegar umas bolas e passar de um lado pro outro Se eu pegar três bolas, eu consigo tá passando pra este lado Passando pra cá pessoal, eu vou converter nesses negocinhos aqui Que seriam como se fossem raios Eu preciso de uma quantidade mínima de raios Pra conseguir vir nessa parte Vindo nessa parte eu consigo jogar a bola Eu jogo a bola e pronto pessoal Vocês vão ver que agora esses raios estão sendo convertidos aqui nessa força Que é a força necessária pra gente poder tá fazendo a próxima parte Agora vocês podem perceber que eu não tenho mais a força necessária Então pra conseguir mais pontos Eu tenho que voltar aqui e pegar mais algumas bolas Obviamente seu personagem consegue pegar uma quantidade Por exemplo, ó Quatro, cinco ainda dá pra eu pegar Mas já tá ficando bem pesado E eu vou ter que fazer nesse processo bem aqui Isso é a primeira parte do desafio Prontinho, agora eu posso vir aqui E jogar de novo as bolas Porque eu já estou bem mais forte Depois que eu estiver bem forte Pessoal, no caso eu ainda não estou Mas só pra vocês verem Eu vou vir nessa parte do Critical Challenge E aí eu vou ter que interagir com esse bonequinho azul bem aqui E aí tudo que eu tenho que fazer é tentar acertar essa bola E ela tem que chegar até o máximo No meu caso, ainda não tô forte o suficiente Mas tá quase, olhem só pessoal Aí ó, vamos ver Consegui rebater Então eu ganhei o primeiro round Depois do primeiro round, você já vai estar ganhando ali A primeira partida Agora eu vou voltar lá pra parte da arena inicial E aí pessoal, cada um desses bonequinhos Vai ter um negócio que a gente precisa fazer No caso, esse daqui eu já fiz Eu preciso estar conseguindo pegar o total de 200 itens E tá vencendo duas vezes o challenge No caso, aquele challenge lá Esse daqui, a gente precisa estar ganhando 100 itens Conseguir 10 de energia as bars E também tá vencendo o challenge No caso, o menino mais forte E aí tudo que a gente tem que fazer é continuar pegando aqui Os itens são isso daqui, ou seja, eu teria que pegar o total de 200 itens Que no caso seria esse daqui Mas obviamente que eu ainda não tenho força suficiente pra isso E olhem só pessoal, já apareceu pra ganhar um dos itens Ele aparece assim na sua tela E é só você tá clicando pra tá coletando Porque agora pessoal, eu tô tentando derrotar o boss Que é esse daqui que é o que a gente precisa Olhem só pessoal, já apareceu aqui o cabelo azul E só tá clicando aqui E agora pra pegar o cabelo vermelho Olhem só o cabelo azul como ficou da hora A gente só precisa chegar aos 200 E agora pessoal, essa daqui já vai ser a última leva Vamos estar passando pra cá E pronto pessoal, apareceu o cabelo bem aqui Vamos estar clicando Prontinho E aqui estão os cabelos pessoal O cabelo feminino Esse daqui que é o cabelo masculino E aqui o item de costas O próximo se chama RA23 Award Show Pessoal, esse daqui é o jogo Esse daqui é um dos mais fáceis Porque você só precisa tá entrando E esperar alguns segundinhos Que você já vai tá ganhando o primeiro item, tá? Então espera alguns segundinhos dentro do jogo Até aparecer um bandagezinho ali embaixo Eu não sei o que aconteceu no meu Mas o meu bugou e não apareceu o bandage, né? Mas eu entrei lá no avatar E o meu item estava lá Esse chapéu aqui, bem legal Azul, muito bonitinho Mas calma que ainda não acabou Dentro desse jogo ainda tem dois itens Pra tá pegando o próximo item Você só precisa tá seguindo aonde eu estou indo Aqui você vai ter que fazer um parkour Entrando nesse portal E aqui basicamente é um parkourzinho Onde você vai passar por três portas, tá? E na terceira porta Você vai conseguir pegar o item, tá? O parkourzinho é meio chatinho, pessoal Porque ele tem muita informação É meio confuso ali Por isso que eu vou deixar o vídeo do parkour inteiro Pra vocês quiserem estar seguindo passo a passo Pra pegar, tá? Porque é bem difícil E também porque ele fica mexendo, tá? Então isso acaba atrapalhando um pouquinho Na hora de você tentar pegar E assim que você chegar aqui Pessoal, você já vai ver o item, tá? E é só você estar encostando nele Que você já vai estar pegando Mas como esse item não é azul Ele não vai contar, né? Mas como a gente já estava aqui no jogo Eu aproveitei pra estar pegando ele também, né? Bom, porque a gente agora vai estar entrando Neste portalzinho aqui E pra estar pegando o item azul Você vai ter que ficar aqui assistindo Tipo um evento que vai rolar Daqui 10 minutos Olha, ele fica Onde vai sair o próximo evento Quanto tempo, né? Aí eu vou ter que esperar esses 10 minutos Pra começar ali um vídeo O vídeo, se eu não me engano Tem de 10 a 15 minutos Então é literalmente só ficar aqui sentado Com a bundinha na cadeira E ficar assistindo o vídeo Eu não assisti Porque senão não daria tempo De eu postar esse vídeo Mas basicamente é um itemzinho De colar azul no pescoço Tá bom? O próximo se chama Creator Challenge Quiz Pessoal Tem que ser esse daqui Com essa torrezinha Tá bom? Bom, eu vou estar deixando aqui As minhas respostas Mas Eu fui meio que no aleatório, tá? Então você vai clicando aí Até você conseguir Pra estar pegando o item azul Você precisa estar fazendo Tanto as perguntas do Quiz 1 E as perguntas do Quiz 2, tá? Não adianta só fazer o do Quiz 1 Tem que fazer o do Quiz 1 E a do 2 Gente, é bem rapidinho Tá? Você vai demorar uns 5, 6 minutinhos Pra estar fazendo isso daqui E eu nem vou cortar o vídeo Eu dei só uma aceleradinha Pra ficar um pouquinho mais rápido Mas são de 4 a 5 perguntinhas Tá? Eu nem li Eu só fui clicando em coisas aleatórias E eu consegui Tá bom, pessoal? Então, olha Já conseguimos aqui o item Na verdade, você consegue dois O primeiro foi esse daqui Que é essa cabeça de dinossauro Mas Ele não é azul Mas o segundo item Que é azul É muito legal Que é uma mochilinha de dinossauro Olhem que perfeita essa mochila Ache ela muito bacana E dá pra fazer vários looks Bem legais com ela Você vai estar pesquisando Pelo Metaverse E esse jogo daqui Esse jogo daqui Pra mim É os mais fáceis E o que tem mais itens Que você pode ganhar Basicamente Você tem que ficar aqui Alguns segundos, tá? Você tá mandadinho aqui Pelo mapa Bem facinho Que você já vai estar ganhando Ali o bandage E o mais legal Você consegue oito itens Só fazendo isso, tá, pessoal? Entre oito Quatro deles vão ser azuis Tá bom? Então, olha Já ganhamos aqui O nosso bandage E os itens estão aqui, pessoal Entre eles A gente tem quatro roupas, tá? Uma verde Uma rosa Uma colorida, né? Então tem todas as cores E uma ali Que é azul 100% Mas como tem detalhes azuis A gente também pode contar Como azul Então, olha A gente tem de azul Essa camiseta aqui Que é um azul com verde e roxo Mas a gente pode contar Ele como azul E temos a outra blusinha Azul também Que essa aqui É quase 100% azul Bem bacana Meio de robô, né? Eu achei bem diferente Bem super herói, na verdade E também a gente tem as calças Temos as calças também Rosa e verde, né? Mas eu não vou mostrar aqui Pra vocês Mas você também ganha elas E as calças Que contam Que ela é meio roxa, né? Com azul Com preto Enfim Essa daqui E essa outra daqui Que é 100% azul Só que ela é meio de exército E não dá pra fazer Com outros looks também Mas a ideia É você estar usando O lookzinho completo Então você pode Primeiramente Estar usando o conjunto dela Mas você também pode estar Misturando as roupinhas Que também fica bem legal Inclusive eu fiz até uma aqui Com essa de dinossauro Que eu achei que combinou Bastante Próximo jogo, tá? O próximo jogo É o Sistaverse Dentro desse jogo A gente vai ter que vir Aqui na parte do parkour Aqui a gente vai estar escolhendo No quick start Que é a terceira opção E pra você estar ganhando item Você precisa completar Três parkours É basicamente Você precisa estar fazendo eles Só que tem um pequeno detalhe Você precisa fazer eles Em um minuto e meio, ok? Não é tão difícil Até que tranquilo Pra vocês estarem fazendo, tá? O último é só meio chatinho Porque você tem que pular certinho E a dica que é Você sempre pula Ali onde está escrito o circo Bem próximo do Wii, tá bom? Quando vocês forem fazer Vocês vão entender E esse daqui É o item que você ganha Esse fone de ouvido ali De sapato azul Então esses foram os itens do vídeo Coloca aí nos comentários Qual foi o seu item favorito Gostaram dos itens azuis? Lembrando Coloca aí nos comentários Qual a cor você quer Pro próximo vídeo Hashtag Minota Pra você que quiser aparecer No final do próximo vídeo Já te convido A se inscrever no meu canal De gameplay Já deixa o like E se inscreva no canal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau